Shalom, shalom, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus, que o Eterno esteja abençoando a sua vida poderosamente neste momento. Salmo de número 126, verso de número 5 e o verso de número 6 diz assim, Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos. Esse texto é muito profundo dentro da cultura judaica. E é dentro da cultura judaica que eu quero lhe explicar um pouco desse texto neste momento. E quando você entender esse texto, eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida vai se tornar clara. E você vai entender o porquê de muitas lágrimas derramadas dos seus olhos nesses dias. Então redobre a sua atenção. A cultura judaica explica que quando um judeu plantava algo para colher e ele quisesse que a sua colheita produzisse 100% e fosse uma colheita excelente, ele tinha que pelo menos uma vez durante a plantação derramar lágrimas no meio dela. A cultura judaica explica que a lágrima tem o poder de eliminar a dúvida e a incerteza da colheita. Uau! Isso é profundo demais. Segundo a cultura judaica, não há adubo melhor, não há esterco melhor, não há água melhor do que as próprias lágrimas. Uau! Você consegue compreender neste momento o porquê muitas lágrimas têm sido derramadas dos seus olhos? Você consegue compreender o porquê o eterno nesses dias está permitindo com que lágrimas sejam derramadas dos seus olhos? É porque Deus está lhe dizendo, eu estou eliminando através das suas lágrimas a incerteza da colheita, a dúvida da colheita, as suas lágrimas está trazendo a certeza de que a sua colheita será abundante. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Entendo o que vou lhe dizer, segundo a cultura judaica, as lágrimas tinham o poder de eliminar a dúvida da colheita. As lágrimas tinham o poder de eliminar a dúvida da colheita. Então quando se derramava lágrima na plantação, era sinal da certeza da colheita. E é isso que diz o verso de número 6. Verso de número 6 diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas, aleluia! Há um misleivrit, um provérbo hebraico que diz assim, a minha maior colheita é resultado das minhas maiores lágrimas. Uau! Pegue essa palavra no seu espírito neste momento e acredite que essas lágrimas que estão sendo derramadas da sua vida estão eliminando a dúvida da colheita. Porque é isso que diz a cultura judaica. A lágrima tem o poder de eliminar a incerteza da colheita. A dúvida da colheita, quem derramava lágrima, trazia a certeza de uma colheita abundante. Então ouço o que vou lhe dizer, as suas lágrimas só estão trazendo a certeza de que a sua colheita será abundante. Ouço o que vou lhe dizer, a sua colheita por aquilo que você chora, será abundante, terá resultado. É por isso que as suas lágrimas estão sendo derramadas nesses dias. Mas ouço o que vou lhe dizer, valerá a pena, porque cada lágrima que está sendo derramada dos seus olhos estão eliminando a incerteza da colheita e está trazendo a certeza de que a sua colheita será abundante e com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ouço o que vou lhe dizer, a sua colheita vai ser abundante e com alegria. Por isso, cada lágrima derramada valerá a pena. Receba esta palavra no seu espírito e que o Eterno lhe abençoe.